E aí galera firmeiros, aqui é o Mario Bigode e vamos continuar com as missões aqui do lado dos zumbis. Eu peguei a carteira ali, né, situação de agente zumbi de ponta, né, completou ali e mostra eu, a minha premiação é aparecer no... não tá no normal? Como assim não tá no normal? Aparecer no topo de uma gargângula, sei lá como é que chama, só que, aí beleza, eu vim aqui fazer a missão do infinito, meu, deu pau, vocês vão entender, eu vou entrar aqui, a gente vai carregar a missão de novo, ele fala, ei, Zumbon pediu pra eu mostrar uma coisa, ele achar que ter fonte de energia ilimitada num lugar chamado infinito, eu não saber onde ficar infinito, talvez na casa do vizinho? Zumbon construiu um robô muito grande para levar zumbis ao infinito, Zumbon dizer que fez robô muito grande igual a coisa que Dave Doidão mais odeia, quer subir num robô gigante esquisito e ir pro infinito? Vamos lá. Agora a gente vai para o infinito e além. Aí rola uma musiquinha, né, que provavelmente vai ter direitos autorais e aí é bom que eu fale em cima e abaixe bem o sonzinho dela, né, porque... Sabe como é que é o YouTube, né? O The Danger Zone... Tam, tam, tam... Ai, do... Ah, como eu canto bem. Muito bem eu canto. Vamos lá, espero que não dê o bug, que é o seguinte, a gente vai ter uma horda de inimigos aqui. E a gente vai comandar esse robôzão muito louco, velho. Só que a horda ficou faltando dois inimigos para completar e eles não aparecem no mapa. E não é só aqui, tá? Não é só nesse modo. Tem outros modos de hordas que eu... Jardins e cemitérios que eu tentei fazer e às vezes buga com esse negócio de um inimigo tá escondido, ele deve ficar preso em algum lugar do mapa. E aí, você não consegue completar a horda. Então a gente tem que destruir essas naves que vêm aqui para que eles tentam quebrar a nossa estabilidade do tempo. Vocês veem que eu tenho um super raio aqui e eu posso me transformar em um robô em pé e lançar mísseis. Olha que da hora. Muito poderoso. Aí a gente tem diversas bases como essa aqui que a gente vai ter que evitar que sejam destruídas. Então vamos dar uma caminhada por aqui. Vai vir a horda. Vocês vão entender do que é esta horda. Os gnomos se aproximam. Sim, são gnomos. É o big gnomos. Está aqui, ó. Gnominhos. Dá até dó de atirar neles. Estão bonitinhos. Toma. Toma. Agora eu vou usar a habilidade aqui de uma investida. E a outra habilidade, ele faz um super pulso magnético e destrói. E vocês viram, eu tenho 2 mil de energia e existem esses cristais aqui para eu pegar. Cristais do tempo. Espero que eu não tenha deixado nenhum para trás. Cadê vocês, gnomos? Eita, granadeiros. Dá o cristalzinho aqui para mim. Obrigado. Obrigado. Ah, não acredito. Tem mais. Tem mais dois. Ah, pelo menos apareceu um. Cadê o outro? Ah, beleza. Mano, eu estou com medo de dar problema de novo e não passar dessa missão. Ginoverso. Ah, chama Ginoverso aqui. Infinita. Agora com escudos. Ah, tem um flutuador. Eu tenho que destruir o flutuador. Deixa eu só pegar isso aqui e ir lá para o flutuador. Ele vai tentar desestabilizar, né? Eita, ele atira. Ah, robôzão. Cadê o robô? Toma. Foi nessa horda aqui que deu problema. Espero que não dê de novo. Aê. Ufa. Não deu problema dessa vez. Ó, vários cristais aqui. Gino Boom. Vixe. Vamos explodir? Andar de costas é melhor, né? Vai se proteger. Cadê o resto? Venha. Acabou que eles são lerdos. Faltou um quatro. Não! Que susto. Ah, não são quatro, não. São dois. Beleza. Agora deve vir um robôzão. Cadê o robôzão? A nave. Aquela nave para a gente destruir. O rei gnomo surgiu. Eita preula. Que louco. Você é louco, bicho. Toma, 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 toma. Eita, vindo uns tiros atrás de mim. É isso mesmo? Nossa, lerdão os tiros. Ai, não deixa você pegar, não. Ai, ele tem o mesmo raio que eu. Então vem. Venha. Ó, tá me dando olé? Me deburou? Toma, toma, toma. 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 Caramba, que louco. Eita, é outro lugar isso aqui. Oxe, não terminamos não. Olha os bichos vindo, malandro. Ah, são mais poderosos. É isso? Vamos, carrega. Caramba, tem mais life, cara. Yes. Caramba, eu tenho vários cristais já. Pra que serve, hein? Pra que serve esses cristais? Eita, eita, corre, corre, corre. Os gnomos levam para um jardim. Eita, louco. Pra que desse jeito? Nossa, aqui vocês não tem chance não, mano. Queria dizer nada não, mas... Opa, o jardim. Sai, sai, sai. Nossa, muita gente. Caramba, quanto cristais. Que coisa eu vou trofegar. Droga. 30 segundos. Matei, não sei como. Caramba, não destrói, mano. Caramba, sai de perto. Nossa senhora, isso aqui tá acabando com a minha... A bateria do meu controle, pô. Aê. Vou pegar esses cristais, mano. Cristal pra caramba. Peraí, fica vivo aí. Só pra pegar os cristais. Eu não sei se vai... Sumir, né? Quando eu completar a horda. Como é, cara? Pra que essa violência toda? Ah, mas sumiu os que estavam aqui? Ah, nada. Olha isso. Quantos? Ah, eu... Eu recupero o life, não sabia não. 3 mil cristais. Nossa senhora. Agora, Cacto. Desculpa, mano. Mas você tá vindo atrás de mim, é sério. Ah, é um objetivo concluído. Não ia dar tempo de pegar, não, hein? Deve ter mais espalhados por aí, que eu esqueci. Uou! Vixe, lá vem o... A estabilidade do tempo, não. Nossa senhora. Ai, caramba. Sai. Isso aqui dá pra levar tranquilo, não tira o meu mal. Não precisa evocar o robôzão. Essa horda foi tranquila. Horda dove. Ali, tem algum chefe. Tá vindo matando aqui. Droga, deixa eu passar. Ai, tem... Não, não sei. Fiz errado. Não, não sei. Não, não sei. Tchau. Tchau. Não, não sei. Ai, tem ninguém. Tchau. Vamos lá. ae a hora da última ordem horda 10 também que se roubou o p aqui para não ter chance venha rignomo deve ser mais poderoso né uma eu vou tomar e louco essa música também e e agora você vai ver o poder o domínio o que é a não ele tá transporta aí vou te ver vários é pois ai meu deus para o chefões e é uma boa para escapar também isso aqui o super feijão é chato e aí tem vida que tá me atirando nossa que da hora mano tem muito mano a gente tem que controlar muito esses esses bichos especiais é feijão que você passa mal e não vem não a nossa toma vários toma e aí eu me livrar dele e ele tá nesse modo aí e toma pouco dano vai tomar espalha e vilha e hoje não é essa cabeça uma gigante toma toma e dá um clã né então tá eu tô com setecentos de vida só o a os critais me dão vida nossa filha da mãe pesadinha do faustão e aí eu reparei energia e toma foi o gol que louco velho e que louco nós somos astutos demais para você eita agora mundo amarelo nossa senhora nós temos as melhores singularidades do mercado tá frio não vai terminar nunca isso quando mais existente ainda os caras e aí é isso mesmo de um amarelo e aí e lá agora tem que nada para mirar e o cara tá girando alguma coisa ali meu deus esconder aqui e aí 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 o e aí o o e aí o 2.000. Beleza. Flutuador Gnome apareceu. Droga! Pô, cadê 30? Não tava dando 30 de dano antes. Aí! Nossa senhora! Tem cristais aqui. Outro? Não! Não dá dano aqui. Não, 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 não. Não! Toma! Tô dando 29 agora. Acho que aqui é um ponto fraco. um pouco por baixo e os pais aí e o vidro vai nossa mano e vamos mais para o centro desapareceu flutuador a ordem 13 já e vamos tentar não ficar muito no lugar para não unir dois inimigos muito fortes e aí e aí a hora de ah não o flutuador a droga a droga ainda bem que eu posso usar ainda ainda bem que eu posso usar ó por baixo aqui tá mais dano toma 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 nossa mano eu tô ferrado olha quanta energia só sobrou o caramba velho ó sobrou um gnome não bem que ele tá aparecendo é eu ia falar para você que é bugar de novo vai ficar muito chateado o caramba hora da 14 agora falei que eu tinha que falar mais para o meio e aí e ainda bem que eu já vi e não tá acertando e aí o morre boa até mais um e aí Ai, tem mais outro! Droga! Não sei se vai dar tempo. Ai, desestabilizado! Que droga! Super Mac! Será que o infinito realmente é a ordem infinita? Agora que eu estou me tocando? O louco! Não nos distrairemos com seus dispositivos metálicos. Conheça Gnomos, o amarelo. Primo segundo grau do Gnomos. Meu Deus! Olha aí, os raios saiu dele. Vai ficar sempre com cover aqui ajuda, né? Estou com 1500 de vida. Estou com 1500 de vida. Tava regnando! Tava regnando! Ah não! De novo aquele reforço maldito! Nossa senhora! Focatinho! Que titinador gigante! Mano, eu não vou conseguir. Falta pouco Droga Mano, me dá Me dá cristais Pelo amor de Deus Aê Preciso me afastar dele Preciso me afastar Caramba O que acontece? É uma ordem infinita mesmo isso aqui? É uma ordem infinita mesmo isso aqui? Hum, entendi Esse tesouro é nosso Arrumei um pra vocês Esses ladrões do tempo Tá, eu tô depositando O que eu consegui no infinito, né? Puta, é um modo... Nossa, muito legal, cara Grande baú, tralala Será que tem um modo infinito Do lado das plantas? Tá, é o que eu consegui Vamos abrir o baú Caramba 20 minutos, mano De horda Piripiri Pirilito 10 mil... Ah, 10 mil moedas Eu depositei o que? Uns 4 mil cristais? Hum, entendi Ah, uma brincadeira bacana, hein? Mano, é legal, cara Bastante conteúdo aí Cristais eu tenho mesmo obtido 9 mil Ele me deu 10 mil cristais Caramba Será que faltou ali Pra completar 10 mil cristais Eu ganhava já o próximo prêmio? Hum 14 hordas Porque aí eu conseguiria Uma... A... Décima quinta horda, né? Poxa Queria ter feito melhor Eu fiquei meio sem saber Como é que era esse modo Porque Na primeira vez que eu entrei Eu acabei pulando Sem querer O... O tutorial lá E aí eu fui entrar de novo E aí Deu aquele problema da horda Que eu tava gravando Né? Que não completava a horda E Aí agora eu joguei Sem saber como é que era Provavelmente Ele me avisou Como é que funcionava O modo infinito E eu não sabia, né? Bom Eu acho que eu vou deixar Esse vídeo só Com essa missão Muito louca, velho Deixa eu ver O que a gente tem aqui Signas do infinito Ainda não saber O que ser isso Eu ganhei Signas do infinito? Ganhei Ah Bom Ah, só falta Essa aqui, né, cara? Vamos dar uma completada O Zumbon O Zumbon disse que pode usar O grande robô Gato Quando quiser O Zumbon disse Que pode fazer Amigos também Ele tem mais Três gatos Dizem que o gato É movido A estrelas Precisa de estrelas Para ligar Eu acho Saquei Então a gente tem que Fazer as missões E gastar uma estrelinha Para participar mais uma vez E aí deve ter rank E etc Então eu achar que é isso Ah, é Você vencer Era para eu falar isso No final Ah, e que você comparar Até onde chegou No infinito Com os amigos Ah, falei Placar de líderes Ah, e também que nada Só isso mesmo Ai, que louco Ah, e devagar Jogar multiplayer agora Você ser demais Será que eu completei As missões aqui? Hum, vou sem vencer Fui Tá, não tem mais nada Para falar com você Mais nada Estamos ali com a Insígnia de melhor zumbi Tá tudo completo E onde que fica O modo infinito, hein? Deve ser ali, ó Aqui é placar de líderes Melhores zumbis Não Deixa eu ver se é aqui Ah, não tá nada aqui não Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Desse modo infinito Muito louco mesmo Vamos ver onde é Que a gente consegue, né? Ó, tem muita coisa Fechada assim Que vai dar para a gente Acessar com certeza Com o tempo Então é isso aí, galera Espero que você tenha gostado Se você gostou Não deixa de dar o seu like Eu vou ficando Por aqui Um abração do bigode E... Tchau 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 Tchau